Hoje em dia, não basta só você ser resiliente, porque é assim que acontece, a resiliência é uma coisa fabulosa. Você cai, levanta, cai, levanta, sacode a poeira, cai, levanta de novo e você toma lambada e você leva dívida e o seu namorado te larga e você tem separação e o teu filho caga na tua cabeça, teu pai fica doente, dá tudo errado e os tombos vão vindo e você vai caindo e vai levantando. Isso é resiliência. Você ter essa habilidade de sacudir a poeira, mas se você continuar nesse processo, nessa caminhada de cair e levantar, cair e levantar e você não aprender nada com isso e você não amadurecer e você não evoluir e você não começar a fazer diferente e você não sair de cada situação melhor do que você entrou, cara, de que que tá servindo sua vida? Pra que que tá servindo tudo isso que você tá passando? Não é verdade? Pra que que tá servindo esse processo de aprendizado? Pra que que tá servindo você receber feedback da tua professora? Pra que que tá servindo a tua professora falar, olha você tá cantando, olha tá com sotaque, olha tá errado, olha tá com problema de fonema aqui, você tá falando essa sílaba errada. E aí você não vai e não procura evoluir, você continua, você vai, cai, levanta, resiliente, você é o mais resiliente, cai e levanta. Mas aí de repente você não aprende nada e você não se melhora nunca.